Separei o rolli Quem sabe a gente se esclarei algum rolli Situações que só o tempo pode resolver Só falar de nós, mas... Ricardinho vai puxar o grito Menor a prato! Menor do Victor Ricardinho é o barro! Chama Menor! Vai que vinha de novo! Vai! Não tampa a tato! Não tampa a tato! Menor não é brabo! Vai caralho! Mata! 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 Tá ligado parceiro, eu vou falar, eu sou crack Você tá parecendo o Lee Sin depois do crack Então ae! Com esse shape de franguinho Você parece o Mãe Lali que eu não sei o nome Deve ser o Liu Kang! Ele parece depois do crack Mas tá tudo bem Cê sabe que eu tô na batida Mas pelo seu peso com certeza Esse cara nunca conheceu o crack na vida Ae! Então cê fica quieto, ele parece até o Liu Kanguinho Mas olha o seu tamanho e sua cara Cê parece o gênio da Danoninho Ae! Sua boca truta, cê sabe a alegria Você até que é fauna de crack Você conheceu o pó Eu sou um poeta Eu conhecia a poesia Tu tá agora desmascara Sabe por que minha rima Agora ela é rara Olhando todo mundo agora pra esse mano É hoje que eu vou ter que bater nas duas caras Tá ligado mano, não deixa pra depois Juntos os dois, não dá um e volta Os dois, caralho! Gravei! Espera pra uma foto que eu não rio Foi mal, tá suave Vou passar pro meu mano rima prima Mas tudo bem, cê sabe que eu vou chegando Infelizmente mano, sabe que cê é freguês Ele falou se junta a nós dois, não dá dois Mas se junta a você dá um cinco ou seis Então cê fica quieto, cê fala que vai babater de cara Eu boto a máscara Esses que não aguentou, então traga mais caras Mano, sabe, paisão Porque agora eu vou matando que cê sem receio Olhando pra máscara Sua cara truta é mais feio Mano, agora eu vou matando truta Na moral, improvisação Eu não tô entendendo o qual é esse mano Que ele tá rimando aqui Ponto pancadão Sou corto sim mano, mas eu pego mina A única coisa que é pesada é o peso das minhas rimas Então ae Se liga, cê gostou? Mas ae mano, vai se fuder você e esse outro É, mas tudo bem Sabe, eu te mato além Infelizmente feio já fez curso Ele fala até que pega mina Cê pega mina no que? No abraço de urso? Ae Pode pá, cê fala que eu sou feio Eu não vou falar mais nada Sabe que eu já te corto no meio Mano, sabe que agora eu tô fazendo esse menamento no crime Você até falou que é pesada as suas rimas Mas em questão de rima as suas rimas tá em regime Agora trutão Eu vou ter que te bater nessa pegada Porque sabe eu sou ligeiro Maluco eu sou ligeiro Foi facilmente você bater no gordinho Quero ver se você vai ser capaz de bater em mim no torcido Muito barulho pra batalha familiar Lembrando, vamos escolher dois agora, certo família? Na votação Ae Por ordem de rima Cê que começou né nego? Chama Peixão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Ian Muito barulho pra quem gostou das rimas do Dopré Barulhos, barulhos pro NTN Realmente evidente, NTN do Dopré Parabéns Ian, batalha foda Ae, para o I A gente só precisa de um passo pra trás Dois passos, dois passinhos, dois passinhos Ae família Ajudou Seu plágio É, não tinha dinheiro De comer Valeu Mata esse cara no trap Mata esse cara no trap Ei, 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 ei Mata esse cara no trap Ei, ei, ei Mata esse cara no trap Ei, ei, ei τα Você falou que eu não te ganho no terceiro, sinceramente eu tô na moral Eu sou o protagonista principal, você é o Liu Kang, então chama o Kung Lao Suavidade cê sabe, cê gosta de benga Não é querendo ser preconceituoso, mas não é o Liu Kang, isso aqui é Liu Kang Essa rima foi inovadora Sabe que você quer falar de Liu Kang na batalha, cê toma voadora Olha como eu tô fazendo, mano, agora você suponha Você falou que vai ganhar de mim no terceiro, a única coisa que cê tá ganhando é passar vergonha É só pra vergonha, tudo bem, sinceramente, mano, sabe que agora eu vou chegando, pois Esse cara aqui nunca entende tudo que eu falo, o bitch vai dropa e eu não deixo pra depois E Tocama sabe que essa é a parada, ele quer falar de voadora, mas ele tem medo de barata Na moral, sabe que agora eu vou causando a sua queda Você falou que é o ator principal, depois que você perder vai sair andando na bicicleta Trudão, olha como eu tô fazendo, é improvisada Na sua cara, mano, certeza você é piada Mas tudo bem, cê sabe que agora eu vou chegando a uma fita e eu vou ter que explicar Porque na bicicleta o que eu ando é triciclo, mas você é burro, não sabe diferenciar Então cê fica quieto, tudo bem? Sinceramente, mano, sabe que esse é o meu momento, porque eu sou o zigzal, você jogou pessoa Pela cor da pele e hoje vai ver que todo mundo é igualzinho por dentro Cala, 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 cala Sabe que agora eu vou rimando na batida Você falou que você tá andando de triciclo, só que, mano, é a terceira vez que você pede Pra me seguir, da cruzão, olha como eu tô fazendo Mano, porque você é um cruzão Você não manja de rima, porque hoje eu tô dos filhos bem lá no seu caché É a terceira vez que eu tô perdendo seguida Sinceramente, você é a fusão Terceira vez seguida, me chamou de Jesus Hoje é dia da ressurreição Na moral, sabe, eu vou te encontrar luz Até porque esse cara é muito feio Eu não te dou a minha máscara, eu só faço o sinal da cruz Tá ligado, mano, que agora eu sou eficaz Claro que você quer me dar o sinal da cruz, porque você é muito feio Show, satanás Ó, como eu tô fazendo, mano Na moral Que eu acabei de finalizar esse manifesto e tal É isso, pedrada Por ordem de rima, família Quem gostou das rimas do Dopré, faz muito barulho Seguidamente, quem gostou muito das rimas do MTN Barulhos, barulhos pro MTN